O inverno está vindo, a tempestade está chegando, o último capítulo. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Svitlana Samoylenko, eu sou ucraniana, sou formada em psicologia e mestra em andragogia e no dia 4 de maio estarei na live com vocês com um tema muito legal de autoresponsabilidade. Esteja lá com a gente! Olá, eu sou o Rôner Toledo, médico infectologista e vou estar na live, o último capítulo, no dia 4 de maio com vocês. Olá, eu sou o pastor Kovalzuki e vou estar na live, o último capítulo, com vocês. 4 de maio